Só um momento, por favor. Para a vida é a APN? Então, é a APN faz 30 anos, eu já trabalho aqui há cerca de 20, portanto já faço parte da mobília. A formação é que a área onde trabalho é uma das mais importantes na vida da organização e é também daquelas que é mais reconhecida no exterior. E agora peço desculpa, mas preciso mesmo trabalhar, está bem? Bem. Estou. Foi preciso muita humildade, muita persistência, muita perseverança ao longo destes 30 anos da rede europeia antipobreza. A história da organização faz-se de pessoas muito empenhadas na causa do combate à pobreza e à exclusão social. Para isso, temos de facto uma equipa muito qualificada, gente que está na casa há 28 anos, como eu, e aqueles que acabam de chegar, mas que parecem que já dominam tudo. Não é? Não. São 30 anos de tantos projetos incríveis, projetos nacionais, tal como o Conselho Local de Imigrantes, internacionales, tal como o projeto Opportunity, que ainda me estou aqui a tentar adaptar. Mas, meus queridos, com licença e que eu estou muito ocupada. A rede é uma instituição escola, na medida em que implica uma aprendizagem permanente, porque quem trabalha aqui nesta casa e neste gabinete, particularmente, temos sempre novas situações e trabalhar com a participação é algo também fundamental. Mas, para isso, eu acho que era importante falarem ali com o meu colega e com o Marilson. A participação na rede materializa-se através dos Conselhos Locais de Cidadãos, onde estão representadas as pessoas em situação de pobreza e exclusão social, como, por exemplo, pessoas em situação de sem abrigo, representantes das comunidades xianas. Nestes Conselhos, queremos dar voz às pessoas que vivenciam diariamente estas situações. Este trabalho só é possível porque temos núcleos distritais em cada território. Os núcleos são os locais de proximidade, de luta em conta à pobreza e... Vem, cerveja! Calma! Mas também há a Vila Real e 17 núcleos distritais da EAPN de Portugal, que operacionalizam os eixos da informação, investigação e formação. Como, por exemplo, a Semana da Interculturalidade, as comemorações do 17 de outubro e todo o trabalho interstitucional com as câmaras municipais, as entidades sociais, nossas associadas e parceiras, como vários projetos a nível nacional, o projeto Escolhas é um bom exemplo, mas todo este trabalho deve ser fundamentado em formação FIDIGNA. Mas esta parte é lá em baixo. Ah! Informação FIDIGNA é aqui no Observatório Nacional da Luta contra a Pobreza desde 2018. Nós analisamos dados de âmbito nacional, mas também regional, para os núcleos, para saber como é que se comportam os fenómenos de pobreza e exclusão social em Portugal e também nos nossos distritos. Fazemos também estudos e analisamos de forma crítica. E vocês aí, em Lisboa? Bom, o Observatório de Luta contra a Pobreza na cidade de Lisboa serve para refletir, para fazer refletir, para propor, para provocar, não é, Diogo? Isso mesmo. O Observatório de Lisboa existe há 13 anos e, desde então, vem a ganhar reconhecimento e respeito através das suas atividades. A APN Portugal trabalha na Linha da Frente da Pobreza Infantil. Nós procuramos ouvir as crianças e, com a informação que elas nos passam, procuramos fazer recomendações que passamos depois aos decisores políticos. Ah, estava aqui concentrada. Trabalhar aqui no Departamento de Investigação e Projetos é um desafio. Nós acompanhamos as políticas nacionais e também as europeias. Toda a ligação com a APN Europa também é desafiante e exige bastante concentração. Por isso, até já. Este é o Centro de Documentação, um espaço de conhecimento, com publicações na área da pobreza e exclusão social, para além das linhas editoriais da APN Portugal. Está aberta à comunidade? Apareçam! É a APN Portugal. 30 anos, as pessoas em primeiro lugar.